É isso aí gente, nós estamos de volta. Seguinte, falei que o Rio de Janeiro parou ontem, vamos ver o Rio de Janeiro depois do temporal. A gente está com umas imagens aqui do G1, do site G1 da Globo. Olha como é que ficou, né gente? Isso aí na Avenida Niemeyer, a Avenida Niemeyer então mostrou, ali próximo ao Morro do Vidigal, desceu muita coisa de terra. Vou passar aqui umas imagens. Está aí o morador também, coitado, contabilizando aí os riscos, isso aí em Guaratiba, na Barra da Tijuca. Imagem também aí de muitos postos caíram, muitas árvores caíram. Isso aí na Gávea, recreio dos bandeirantes, queda de árvore para tudo quanto foi lado, né? Esse aí é aquele ônibus que a gente viu lá por cima, essa aí é a imagem por baixo, lá na Niemeyer. Barra de Guaratiba, mais uma vez, a casa daquele senhor que a gente viu o telefone. Essa imagem ficou forte, né? Porque caiu a floresta inteira, né? Isso aí é a Marquês de São Vicente, lá na Gávea. Rua de Bacana, só Bacana que mora. Venãs Flores, no Leblon. Leblon também, muitos vídeos rolando aí do Leblon, de carro sendo arrastado, Avenida Niemeyer. Mais uma vez aí, né? A ciclovia caiu de novo, né? Gente, eu vou falar um negócio, essa ciclovia aí, vou falar, isso tem a cara do governo PMDB mesmo. Isso é a cara do governo PMDB. De novo, né? Mais uma vez a ciclovia caiu, mais uma vez. Essa imagem também rodou o mundo inteiro. Isso é na Maria Eugênia, lá no Maitá. Pessoal lá, próximo Botafogo e tal. Imagens aí do Globocop mostrando um desses deslizamentos de terra lá na Niemeyer. O que pegou o ônibus, você vai ver ali embaixo aqui, o ônibus passando ali embaixo. Mais uma vez a imagem aí. Enfim, o prefeito Marcelo Crivella, né? Que tem que dar muita explicação mesmo, muita explicação. Muita gente desaparecida ainda, né? Muita gente desaparecida. E estragos dos mais diversos aí. Zona Sul do Rio de Janeiro sofreu demais, gente. Recebi... Ó, Copacabana Palace, né? Na frente do Copacabana Palace ali, caiu muitas árvores. Alagamentos para todo lado, né? Aí, saindo da Gávea, indo aí em direção à Praia do Leblon, Copacabana. Gente, muito contratempo. O pessoal do Rio de Janeiro realmente passou uma madrugada de muitos contratempos mesmo. Muitos contratempos. Há muito tempo eu não via o Rio de Janeiro registrar tanta coisa ao mesmo tempo, tudo junto, né? Realmente lamentável. Bom, Wanderlei Pérez, Tiago na área. Wanderlei, essa ciclovia não para de cair, não consigo entender isso. E tem tecnologia de Terezópolis nisso aí, né? Com certeza. Na época que houve aquele rolo todo, procuraram os responsáveis e encontraram um engenheiro de Terezópolis nessa obra aí. Mas é muito complicado. Pior que é verdade, gente. Pior que é verdade. As cidades, elas precisam ser bem estruturadas, bem pensadas, mas também bem cuidadas. Uma árvore cai porque ela não foi plantada indevidamente. Não é a árvore adequada para a arborização urbana. Está aí o exemplo de Belo Horizonte. A cidade ficou impraticável e eles tiveram que fazer uma limpeza das árvores impróprias para o meio urbano e criou um tumulto danado. Gerou um tumulto danado com os órgãos ambientais. Está aí Friburgo, onde um bando de imbecil brigou contra os eucaliptos na Praça de Meval. Imagina você ter um eucalipto plantado em via urbana. Então tudo isso reflete agora. E no caso do Rio, ocupação irregular, maus tratos, a falta de cuidados mesmo, de prevenção. Certamente que cada situação dessa aí tem uma responsabilidade não cumprida. Então realmente dá nessa e mais a natureza fazendo o que ela sempre faz, que é chover e fazer sol e anoitecer e o dia clarear é natural. É o que acontece. Acontece. Não tem jeito. Então a gente tem que estar previsto. E nem precisa avisar antes. No verão acontece mesmo isso. Agora, pastor, tem uma tendência muito grande de naturalizar esses fenômenos. Como eu falo naturalizar? É exatamente esse pensamento. Ah, choveu. O que eu vou fazer? Choveu. Mas não é bem assim. Essa naturalização desses eventos é prejudicial, porque na verdade dá para fazer muita coisa assim. E muita coisa do que acontece em termos negativos é resultado não da natureza, mas da nossa intervenção. Essa naturalização é complicada. Eu não tenho como pensar diferente. Enquanto o Vanderlei estava falando, eu estava lembrando. O livro do Gênesis é o livro dos inícios. Então tem o início de tudo. Quando você pega Gênesis capítulo 1 e 2, está falando sobre a criação do mundo. No capítulo 3, fala sobre o momento de queda. E no capítulo 4, fala sobre o primeiro homicídio do mundo, que é o Caim matando Abel. Caim, sim. Agora, o que eu quero me deter? No que acontece pós esse momento lá de fuga de Caim e Abel? De Caim em relação à pós-morte de Abel. Deus não inventa a cidade. Quem inventa a cidade é Caim. E a estrutura de cidade é baseada dentro de uma estrutura de ódio, de agressividade, de individualismo, de corrupção, de farinha pouca, meu pirão primeiro. Caim estrutura a realidade de uma cidade e ele faz uma realidade da cidade a partir de uma estrutura de individualismo. O jardim é completamente diferente nisso. O que Deus cria é o jardim. O jardim é o universo de empatia. O jardim é o benefício ao todo. Todo o jardim é o cuidado mútuo. O jardim é onde o homem dá nome aos animais porque ele se identifica e se torna corresponsável com a criação. Então, ou seja, o jardim é um universo, a cidade é outro universo. Não há uma extensão do paraíso, e aí eu digo paraíso e jardim, não há uma extensão do jardim para a cidade. Sempre que eu vejo Gênesis capítulo 1, eu não consigo ver Gênesis capítulo 1 ou capítulo 2, que fala sobre a criação, como algo preso em um evento histórico. Aquilo dali é um universo referencial. O que deveria ser? Como deveríamos ser? Como esse mundo deveria se situar? E aí você olha para o jardim e você vê um homem que olha para a mulher e diz para ela, você é carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Então, não há um universo de destruição da mulher. Você vê ele cuidando dos animais e o texto em Gênesis capítulo 2 vai dizer o seguinte, não havia vegetação porque não existia água na terra e não existia homem para lavrar o solo. Então, você aí que fica pensando que trabalho foi punição por conta de pecados, isso não é bíblico não. Bom, trabalho sempre foi pressuposto divino porque trabalho é a ideia de que você constrói mutuamente, você é corresponsável na construção da criação e você é corresponsável para dar à criação as respostas que é necessária. Não é à toa, Wanderlei e Anderson, que em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a criação olha para a gente e diz, e vocês, vocês não vão fazer nada? Essa naturalidade ou naturalização que o Anderson coloca de que aconteceu porque acontece catástrofes, mas não se pensa em urbanização, não se pensa em conduzir pessoas para lugares que sejam lugares tranquilos e lugares que sejam lugares de segurança, simplesmente porque vai votar em mim, então constrói onde quiser. Ah, eu pego, e aquele voto mesmo de cabresto, eu pego, te dou até o cimento, te dou até o tijolo, constrói aí. E daqui a pouco vem se remediando, remediando, remediando e a gente não precisa ir muito longe, não precisa ir no rio. A gente vê isso na nossa cidade, vê isso na região serrana, quando acontece essas chuvas e o pessoal bota a mão na cabeça e ainda alguns caem na teodiceia, que é aquela história de por que Deus deixou isso acontecer, onde é que Deus estava. Eu queria que Deus olhe para a gente e fale o seguinte, onde é que vocês estavam? Onde é que vocês se responsabilizaram no preventivo para que agora no corretivo você chegue com a maior cara de pau e diga onde é que estava Deus dentro dessa história toda aí? Então, assim, nós construímos cidades e cidades são baseadas dentro de uma estrutura de individualismo, numa estrutura de idiotização, numa estrutura de que eu quero para mim e pronto, acabou, e eu vou fazer de acordo com o meu desejo. Jardim não é assim. O Jardim do Éden é a prova de que há um referencial, há um objeto, o arquétipo, e esse arquétipo que está aqui na cabeça da gente, demonstrando como deveria ser e como a gente deveria proceder e a gente não faz. No Jardim existia empatia, cuidado, responsabilidade mútua, corresponsabilidade na criação, preventivos, existia alguém dizendo isso aqui vai dar certo e como? Porque eu vou botar a mão na massa para que isso dê certo. Caim constrói cidade, Deus constrói jardins. A diferença é bem clara, né, Wanderlei? E lembrando que empatia, aproximação, compartilhamento, não é tornar aquilo um negócio familiar, né, Wanderlei? Sim, sim. Usando um comparativo que a gente está muito em voga hoje, né? Não é para se tornar um negócio familiar, né? É, as pessoas vão para a coisa pública sem se preparar para a coisa pública, né? Isso, exatamente. Você ser um agente político é um agente de transformação. Então, se você não tem essa proposta, você não... Não adianta a coisa de administração, gestão, não é nada disso. A prefeitura não é uma empresa. A prefeitura... Numa empresa você cuida de um negócio. Na prefeitura você cuida de problemas. A cidade tem muitos problemas. Gerencia a vida, né? Gerencia a vida, você pode melhorá-la. Não adianta você fazer um evento bacana, muito elegante, com som bom, data show de qualidade, e você deixar mil pessoas na fila, ao sol, pessoas, inclusive, com criança no colo, porque não tem com quem deixar a criança para resolver um problema que o Estado, o município, deveria atender em cinco minutos, dois minutos, um minuto, ou então pela internet. Não tem como você ser considerado humano quando você coloca outra pessoa em condição de desumanidade. Você deixar uma pessoa duas, três horas, cinco horas, dez horas, e, além do mais, não dar uma resposta a essa pessoa, se ela saísse de lá com a conquista da resposta que ela queria... Valeria a pena o sacrifício. Valeria a pena o sacrifício, mas são sacrifícios para nada. Porque a prefeitura, ao longo desses tempos, não tem construído novas creches, não tem ampliado as escolas. Nós estamos aí, voltaram as aulas dessa semana. Não tem professor. As escolas passaram o período de recesso fechadas, sem obras. E agora que está se pensando em como é que vai fazer reforma com uma escola com criança dentro. Então, essa coisa da organização, essa coisa de querer ser prefeito, querer ser vereador, querer ser um político que representa os interesses das pessoas, tem que olhar para essa palavra que significa realmente interesse. As pessoas estão interessadas, sim, na melhor mobilidade, em filas menores para atendimento médico, em buscar um atendimento básico, imediato. É para isso que existem as autoridades, é para isso que existem as pessoas responsáveis pela cidade. Porque nós viemos para a cidade e elegemos pessoas para tomar conta dos nossos interesses. E as pessoas estão procurando tomar conta dos seus interesses, e não dos interesses públicos. Os interesses que são de todos nós. Agora, pastor, não dá para a gente exigir que a nossa cidade seja esse jardim. Mas, pelo menos, perseguir o jardim a gente tem que perseguir, né? O arquétipo está lá. Pelo menos. O arquétipo, as imagens primordiais, elas estão ali na cabeça da gente, para mostrar no inconsciente coletivo humano, de que dá para perseguir, com a palavra certa, dá para perseguir aquele ideal ali. É aquela ideia de utopia, não como algo impossível, mas utopia como um caminho que eu tenho que traçar para chegar até lá. Eu preciso chegar até lá. É aquela história de que a estrada é a mesma para todo mundo. O caminho que faz é a gente. E qual é o caminho que eu quero fazer para chegar àquele local, qual o caminho que eu quero proceder para chegar àquele resultado. A questão é, às vezes, a gente está preso em metodologias e a gente acha, não, o certo é aquilo. Só que metodologia sem natureza, ou seja, sem aquilo que é essencial, é um método frio que não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, que se preze a natureza, o bem, o essencial, que se preze a natureza daquilo, e que se mude de processo se a natureza for comprometida, se o essencial for se comprometendo. Então, não existe uma rigidez metodológica. O que deve se existir é o quê? É um essencial, a natureza não se comprometendo. Até porque metodologia, a palavra método, significa o caminho, o odos, caminho que eu faço para chegar ao objetivo, meta, metodos. É o caminho que eu faço para chegar a um objetivo. Então, se esse caminho tiver que sofrer convergências, tiver que sofrer transições, eu faço. Mas a natureza não pode comprometer. O que o problema é o seguinte, não, eu tenho uma metodologia, eu tenho essa gestão empresarial, eu tenho esse jeito, só que esse jeito seu está comprometendo algo de natureza, algo de essencial. E se está comprometendo algo de essencial, muda sua metodologia, joga ela para o saco, joga ela no lixo, porque o que está acontecendo não pode ser. Não pode agir desse jeito e a gente não pode bater palma para esse tipo de coisa. Eu creio que aquilo que deve ser aplaudido, a gente deve aplaudir independente, porque a gente, pelo menos eu, por natureza cristã e do evangelho, tenho uma aparência apolítica. Eu sou apolítico no sentido de que eu não tenho partidarismo, mas eu não sou apolítico no sentido de exercer o direito como cidadão e como cobrar como cidadão. Eu não tenho política partidária. Agora, eu preciso cobrar políticas públicas justas. Se essas políticas públicas justas não acontecem, e se uma gestão é empresarial e é tida como empresarial e está se praticando apenas um método como um fim em si mesmo, talvez o princípio de ética está sendo jogado no lixo. E aí, se o princípio de ética, de natureza e de essência está jogado no lixo, que se dane, e desculpe o termo, mas que se dane o seu método. Se dane o seu método, exatamente. A gestão. E tem que aceitar também quando é criticado, pelo amor de Deus. A qualquer crítica, sair chamando os outros de bandidos. E as pessoas confundem muito a crítica e o falar mal. O falar mal é você atribuir defeitos para as pessoas que não têm esses defeitos, segundo a sua lógica de seu olhar. São as calúnias, as famações. São as famações, né? Agora, a crítica não. A crítica é um direcionamento. É você se dispor a oferecer o seu conhecimento de um assunto. E nós dividimos muitos saberes, né? Todos têm os seus saberes específicos. Alguns têm mais que a gente, mas cada um tem a sua forma de viver, a sua forma de saber. É preciso, quando você se dá a compartilhar isso, seja num escrito ou seja num comentário, você está participando de um processo de construção. Eu não gosto dessa semana... Você fez uma fala essa semana aqui, não sei se ontem ou anteontem, onde você disse que vai em Bangu e vê quantos jornalistas existem lá e vê quantos políticos existem lá. É verdade, né? O jornalista está fazendo a sua função de criticar. E os jornalistas elogiam, sim. Abrem espaços, mas quando há o merecimento. Você, quando elogia sem merecimento, é porque tem uma conversa estranha nesse meio aí, né? Aí sim está estranho. Se eu chegar aqui, por exemplo, e falar, olha, gente, o governo Vinícius Claus está fazendo um excelente governo aí no que diz respeito ao recapiamento das vias públicas. Você vai acreditar em mim? Olha, a saúde está maravilhosa. Não posso, né, gente? Não tem condições morais. Tem gente que tem condição moral de fazer isso, né? Porque a moral, ela enverga dessa pessoa. Mas a minha não. A minha é reta, amigo. Não vem com essa, não. E se tiver ruim, eu vou falar mesmo. Pode chamar de bandido. Já falei. Quer chamar de bandido? Chama. Mas faz a comparação primeiro, né? Quantos jornalistas estão presos lá em Bangu e quantos políticos estão? É muito fácil o político chamar jornalista de bandido, né? E muitos políticos estão lá a partir de denúncias da imprensa. Da imprensa, exatamente. Sempre é um blog que denunciou, é um jornal. É uma pessoa com essa função crítica. A provocação é nossa. Isso é uma obrigação nossa de criticar, né? Então isso é importante. Nós estamos aí, hoje é dia 5, né? 6? Dia 7. 7 de fevereiro. 7 de dia. Hoje é dia 7. 8 de dia. Depois de 60, passa rápido. Ele fica lá com as galinhas dele lá no sítio dele? Aí já viu, né? Nós estamos aí já no dia 7 de fevereiro e a prefeitura não conseguiu comprar ainda a massa asfáltica para fazer o reparo do buraco que deveria ter sido feito antes do período das chuvas. Nós já estamos num auge. Janeiro e fevereiro são as mesas que mais chovem. Graças a Deus, esse ano, por uma questão da natureza, ela está chovendo em vários outros lugares, aqui não choveu forte ainda. Então, tanto quanto. Pode ser que passe esse período de chuvas sem chuvas fortes. Mas é o período de chuvas fortes, é o período de abrir buraco, é o período de tragédias, é o período que a cidade tem que se prevenir. E a prefeitura não consegue comprar. E a última licitação que teve, a última pregão que teve para essa compra de asfalto, ele foi mal sucedido porque retiraram uns itens do edital lá que a empresa se sentiu no direito de suspeitar de ilegalidade ou de ilícito na hora de fazer a compra. Ou seja, tirou qualidade, qualificação técnica das empresas. Então, qualquer um pode chegar lá, um dono de um botiquim, pode dizer que vai vender asfalto e ele vai vender o asfalto pelo preço que ele acha que pode vender, fugindo do preço de mercado. Ou seja, vai marcar ainda para a semana que vem essa possível compra. Como é que fica isso? Como é que é? Você tem que ter uma programação para essa organização. Então, os problemas que estão aí merecem ser criticados sim, apesar de que, mesmo com crítica, a coisa já não anda tão bem. Imagina se, em vez de criticar toda uma ideologia, aí é que a gente vai para o buraco mesmo, de cabeça para baixo, a coisa se complica muito mais. Tem gente que se sujeita a ficar falando bem, né? E tem gente também que só gosta de falar mal, que não é o nosso caso, né? A gente está sempre aqui fazendo o nosso trabalho de informar. Gente, obrigado, pastor, pela participação. Hoje não rolou sorvete. Eu falei com o rapaz. Uma fim de semana tu vai estar lá, né? Ele ainda falou o seguinte... Muita conversa, mas sorvete nada, né? Eu vou lá em off aqui, ele falou assim, passa lá na banquinha, lá, o senhor, rapaz. Eu acho que eu vou ganhar um... Eu acho que eu vou ganhar um potinho. Vai ganhar pelo menos um potinho a gente garantiu aí, né? Um potinho a gente garantiu. Tá certo. Wanderlei, amanhã cá estaremos, né? É, fechar a semana, né? Sexta-feira, pelo amor de Deus. Sexta-feira, então tá bom, né? Wanderlei não me deixa a mão, não. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente quinta-feira para você. E se tiver no finalzinho da quinta-feira, uma excelente sexta-feira na nossa companhia, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua audiência e participação. Amanhã tem mais. Um beijo grande e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento, Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgi. A SEG-Rio mudou de nome. A SEG-Rio agora é Naturgi. A SEG-Rio. A SEG-Rio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho